Música 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 Passinho pra trás pros fotógrafos Poder trabalhar Passinho pra trás aqui ó Por favor amiga Amigas Passinho pra trás por favor Obrigado Música Ave Maria Música Olha essa folhinha Azul Leste Rap sem fome O bagulho tá na cachorra Tem várias comidas coladas Tio União faz a força Juntamos quase 100kg de comida E aí Bagulho pesado Isso aqui é pra deixar na estante Ela fica até em pé ó Tem um apoio aqui atrás ó Caralho M32 É barulho pra M32 Aí família Porra Chave Mas vamos lá Desculpa aí certo O M6 Vocês já tiraram ênfase do Paris Pra ver isso que começa Mano Vê lá que está Agora Quatro vezes duas rimas Entendeu Se ele começar 22 minutos quase Não Exatamente A gente que terminou começa Eu dei um saio na medusa Eu dei um saio na medusa Ele acabou de dançar O meu senhor Escolhe você velho MC só riu Só Quer escolher? Solta aí seu forrozão monstro Eu acolho o forroz Eu acolho o forroz Eu acolho o forroz Aê Barreto que começa Família Vocês assistem a FMS né Vou roubar isso aqui do Zouzão E do meu parceiro Ó Nesse round aqui Nós precisamos de muito Vivencio Absoluto Num round a capela Sinceramente eu nem precisava falar nada Porque quando eu paro e escuto Eu sinto que o vento já sopra palavras Só que eu não posso deixar minhas palavras irem com o vento Mas eu deixei o vento falar através das minhas palavras E foi nesse momento que eu percebi que a vida é uma escola E a gente ainda tá sentado na mesa dentro da sala É Mas desde cedo eu aprendi que se eu não falar nada Às vezes vão julgar como burrice Às vezes se eu falar nada Quem tá olhando ao redor Vai julgar como se eu tivesse parado na mesmice E quando eu fiquei sem falar nada Aí que eu entendi que eu não podia vir a vice Porque eu vou morrer falando Mas não vou morrer engasgado com as palavras que eu não disse Muita gente chega em mim e fala Você não fala nada Como você quer ser escutado Se eu sou um poeta e escrevo sobre minhas dores Mas fala e nada Pra não morrer afogado Dentro das próprias dores A vida ainda é uma aula de matemática Então eu deixei os números e foquei nas letras Eu nasci pra ser um MC que te mata com gramática Eu não sou um MC que te mata com gramática mano Eu sou diferente de tudo aquilo que eu falo e que eu penso Você falou que você não queria morrer afogado nas palavras Deus me ensinou a andar sobre as águas Quando eu entendi o valor do silêncio Então eu tava lá em cima mano E aprendi que quando você tá em cima da água Não é uma escolha Porque você pode estar lá com seu Havaiana com chinelo Ou pode estar lá embaixo portando seu Nike bolha É... Olha que cita Hoje as batalhas as vezes se resumem a hype e a like Eu queria pisar um Nike bolha Mas tem muito MC que fica na bolha só pra ter um Nike Olha que cita Por isso que eu tô mudando Eu gosto de olhar no seu olho e sentir sua verdade Você falou que andou sobre as águas Você é Pedro E se explica porque sua rima acabou na metade Se ela acabasse na metade Eu já tava feliz porque teria um início Você falou que não rimar pelo Nike É uma verdade Só que não rimar por ele É o que é difícil Quando não tinha uma roupa no meu armário Eu entendi que eu tinha que ser um monstro Tinha que mandar rimar pro povo Eu aprendi desde cedo com o Emicida Você já viu o sorriso no rosto de quem ganhou um boot novo? E você já viu o choro de quem não teve um boot pra comprar? Ou melhor Você já viu a hora extra da mãe que trampa 12 horas pra o calçado sem calçar? Eu vou te mostrar que a minha rima não tá sozinha Eu sou o menor empinando pipa, o Jordan e uma costureira Não é Nike? Nos três sentidos eu tô iniciando sua linha O que é que é? Camila agora? Como é que é? É... É irmão Às vezes o beat vem Mas não tem problema Porque você falou que ia roubar minha linha Ou mandar umas quatro linhas Desde cedo aprendi que MCs são como pipas A gente se encontra no céu Independente da sua carretilha Só que eu mostrei, mano Que viver machuca E o que você falou também machuca Porque quando eu não tinha linha Eu fui tipo uma linha de nylon Ou seja, eu aprendi desde cedo a me movimentar dentro da muvuca E não importa o que você faça Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E mesmo após o julgamento você tem que ser você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu entendi a minha rima Eu passo por cima A verdade tem um no semblante Por isso você falou de rimas que eu entendi e foi avante Eu entendi que às vezes não tem um boot Caso uma depressão não é elegante Porque tá cortando os pulso muito antes de você ter uma linha cortante Então eu sigo na hora do ato Não passo nunca mais batido A linha que eu tinha pra colocar na minha xilina foi o caco de vidro Em cima do muro que eu tinha Que ele me protegia O muro da minha viela não cai de tabela nem de hipocrisia A semelhança entre o clipe e o pulso É que os dois não pode tá cortado Se você conhecer minha área Faço estirante, corto os estirados Isso que eu vejo do lado E é por isso que eu mostrei minha voz Batalha é como empinar um pipa Eu te chamei Então leva lá pra nós Que você vai ver como que se faz Sabe por que? Que rimando nós em brasa Eu era assim menorzinho Levei E voltei com a visão pra casa Voltou com a visão pra casa Mas você não tá nenhum cinismo Eu volto no beat mostrando que eu travo Às vezes por um nervosismo Se na seu olho eu enxergo sua correria Cê tá de cinismo Porque sua correria no olho tropeça no ego E morre para um daltonismo Ouça Vem Já Tropecei quando eu fiz minha rima Eu também já me senti cego Transformei meu ego na minha própria autoestima Aí você vai perceber que a pipa é como uma viatura Olha que rima escrota Nós já derrubou a primeira Se você achou ruim Alemão Sobe outra Sobe louca Sou campeão do povo Por isso mato de novo Cê sabe que coloca outro no alto Eu mato de novo Falou assim visão Meu pai não enxerga E é por isso um sonho não dorme Aprendi que o demolidor não é um herói Só pelo uniforme Você sabe que eu abro minhas asas O meu pai também não enxerga não Porque ele é cego Mas porque não tá na minha casa Aí você vai perceber Sabe por que Que eu parei na parede Toca no piso da visão do meu pai Minha mãe já enxergou por ele Na minha casa tem minha mãe e meu pai Por isso mano que eu te matei Meu pai tá na casa e não enxerga Não viu metade das folhas que eu ganhei Mas não tem problema não com o som É desse jeito que eu faço isso Por isso mesmo não enxergando Ele tá sentindo o meu compromisso O meu pai também não viu minhas folhas Também não viu meu passo na favela Ele não viu minhas vitórias Mas sentiu a dor das letras que eu escrevi nela E é por isso que eu tô mudando Sabe por que que eu uso e abuso? Às vezes eu me sinto uma árvore MCs Use as folhas que eu produzo Fechou! Palmas e palmas e palmas e palmas Não mereceu! Tem maldade que ele se merece Calde foda, papo reto Nossa Deus, que foda Papo reto É muito bom Jurados, essa boquete é toda com vocês, hein? Boa sorte Jurados em 3, 2, 1 Barreto para a grande final Vai sair Muito barulho aí família Para o sem flow que rimou demais Pesadelo do sistema acentuou